Bom dia trelerados, feliz ano novo para todos, embora que quando você estiver vendo esse vídeo o ano já comeu solto, não é mesmo? Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, estamos aqui saindo de 13 Tilhas, do Camping Vila Gruntal, bem legal, recomendo, estamos indo em direção ao Chuí, a Capilha, claro que não vamos direto, porque é muito longe, nós vamos passar por Lages para pegar a BR-116 daqui de 13 Tilhas, depois descer e vamos para algum lugar, algum posto mais lá para baixo, Vento Gonçalves, algum canto por aí, vamos parar em um posto para poder chegar lá na Capilha, e vocês vêm com a gente, vamos embora, vamos pegar a estrada, está na hora! Mais uma história para contar, então, aí que acontece, duas quadras do Camping, pegamos um sub-down, o carro do lado está com algum problema aí de, sei lá o que, não teve potência, o treler dele ficou na ladeira, dá uma olhada na situação, não sei o que aconteceu, acho que o carro, o treler puxou para baixo, tentamos escorar com pedra, mas não segurou, o asfalto é muito liso, mas, aí o rapaz aqui indicou um trator, tem um vizinho aí que tem um trator, foi buscar e vamos arrancar na base do trator, A pedra não segurou, nada segura, Ali está a Diana, com Maria Cristina, Maria Cristina ficou um pouco nervosa, é claro, natural, mas está tudo tranquilo, já arrumamos o trator, vamos tirar, Também é o seguinte, se esse não tirar, larga aqui e vende! Isso aí não é muito propíso, já mora aqui e pronto! E aí tem o Lúcio, já precisa levar para o suíto, Resolvido, até a próxima, pelo menos! Coisas que acontecem, não é? O negócio é ter bom, boa, calma, paciência e resolver, resolveu! Pronto, mais uma história para contar, bora! Paramos aqui no posto, Posto Ale, Posto Ale, ou fala, onde é que nós estamos? Aqui é perto de 80 quilómetros de Lages, né? É, que cidade é essa? É, pode a gente falar? Aqui o posto, ele deu, é... São José do Serrito, A gente ganhou lixinha do posto, São José do Serrito, Então vamos embora, Posto legal, limpinho, E agora a estrada, Então, pessoal, Esse é o rio que faz a divisa De Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Nós vamos passar A ponte em cima dele, já, já! Aqui oficialmente Entrando no Rio Grande do Sul, agora Depois da descida da serra, Paramos aqui no posto Casa Fagundes, Já bem gostoso, Tem aqui um... Falei com o frentista, Em frente à igrejinha que tem aqui, No fundo, E à noite eles fecham, Tem corrente ali, Fica tudo fechado, Passaremos a noite aqui, Encerraremos nosso dia aqui, Graças a Deus, Tudo certo, Tudo de ordem, Começou com um trator, Vocês viram? Foram... Quanto horas de estrada? Quantas horas de estrada, Diana? Oi? Quantas horas de estrada? Foram nove horas. Nove? Nove horas. Cansou? Cansou. Imagina você, né? Estamos ok. Banho e cama. Que buena. Então, gente, Acabei de falar do posto aqui, Eis que serão quando surge O próprio, O dono aqui. Isso aí, né? Legal. Uma boa viagem pra vocês E pro Uruguai, né? Que curtam bastante. E quando passar aqui Por Caxias do Sul, É só parar aqui Que na Casa Fagundes Aqui tem um ponto de apoio Aqui pros trailers. Mostrei, mostrei já. Mostrei o totem. Você tem um trailer também, né? Tenho, tenho. 2106B. Estou no grupo lá do Inibago, lá. Então. Então, o trailerista É de que estamos em casa. Isso aí. Valeu. Valeu. Show de bola. Ó, prestou luz. Luz... E não é qualquer luz, ó. É isso aí, sagrada, né? Luz Benta. Bacana. Legal. E só agradecer, né? Realmente temos que agradecer Porque a gente foi Muito abençoado. Ele liberou pra gente As tomadas. Tem uma ali Naquela pontinha Traz aquela Coluninha de vaso E ali tem outra Vai ficar uma tomada Pra cada um Obrigado, senhor. Valeu mesmo. São Pedro chegando Na porta da igreja Trouxe o adaptador, São Pedro? Senão não entra Não entra Tchau É isso aí Tchau